Música Para as vira, no sal e para os mano Os mano, que estão todos juntos e misturados Os manos da rua de cima e lá de baixo Os manos da favela, que vivem lá do lado Os manos que andam do buraco no saco Os manos que diferente da sua cor Que andam por aí, em estado de pavor O que restou foi a dobra do dia que se arvou Foi deitar a sorte e nunca mais voltou Os manos, o progresso, o progresso, o progresso O demônio da beira-lá-la, bebeiro O mundo sem problema, o tipo de palha O guiado de perigo, o som, a todo lugar Não importada por de rio, os manos Que estão tão comprometidos em casa Desanda tudo, subiu, criou, fumaça Ao final dessa história, todo mundo está ligado Vacino, relajado, vixi, achou a casa É CZO, mano, que tá chegando É CZO, mano, representando É CZO, mano, que tá rimando Cantando para as mina, um salve para os manos É CZO, mano, que tá chegando É CZO, mano, representando É CZO, mano, que tá rimando Cantando para as mina, um salve para os manos Os manos que voltem de frente com o inimigo Os manos que não saem do foco do Zé Pouquinho Os manos pra deitados pra trilhar o seu caminho Os manos que acreditam no Senhor Jesus Cristo Os manos são o Estado, a família são quem está Os manos da resposta sempre vai representar Os manos da pele sempre de cabeça erguida Os manos são filhos queridos pela família Os manos de infância estão quase no recado A lembrança que restou na parede do bairro Agora quem chora, pera velha senhora Que hora pro seu menino que foi embora Os manos que não choraram, que comence Atejando, mano, não tô te guardando Titor que não te porjando Tem sempre que é de pulação E o abuso do poder que os manos estão passando Os manos que estão passando Os manos que estão chegando Esses eró, mano, representando Esses eró, mano, que está vibrando Cantando várias minas com o sal de vários anos Esses eró, mano, que tá chegando Esses eró, mano, representando Esses eró, mano, representando Eu quero que os maras virajolam só Estamos para os virajolam Um Tenor passado nessearrão Coimbravaertou na fini Vamos Queira lyrics Devento Sou atento No Brasil sou um péssimo Se tiver Acto Throughout personalidade Te mostro compense Devento Eu não tenho ex-mundo, eu não pago de banho Só fez muito direito lá no final é de manhã Delícia de estação, de nascimento no meu carro Procure a alegria, se quiser me acompanhar Então vai, boa, Miguel Pera, dentinho, a imprensa e alegria É importante para mim Sou criança criado no Jardim Jaraguá Juntos e misturados, nada vai quebrar Seu culto lá na mata, ou machado na cala Quando eu tô na área, tua roda vai fumar E ainda tem mais mães que eu possa me parar Vamos chegar e conhecer o povo na quebrada Bem-vindo a quebrada, então agora é a quebrada Quirito na minha quebrada, mas eu venho Não, senão não vai voltar Não, 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 não Não, 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 não Bem-vindo a quebrada, então agora é a quebrada Quirito na minha quebrada, mas eu venho É de pé na quebrada, senão não vai voltar Não, não vai, só vai Vou chegar no Raymary lá no Santa Tamo junto, depois vou lá na rica Lá no Nova Esperança Vão trocar ideia com a rapa da favela Na rua do Amaral, dos manos com Maristela Na rua do Amaral, dos manos com Maristela Na rua do Amar, sem Monte Alegre, Jardim Sáluá Santa Teresiana de Paraguá São Paulo da Pintado 5, Jardim Santa Elias Vila Clarice Sá Jardim do Vitila Aqui eu chegaria E, mano, aqui são domínios Mostra a tua felicidade, trabalhando com o Zé Chegou a hora, eu vou mandar o meu som Vou pegar meu esguente, vou rolar no balacão Vou tomar os guardão do bolinho pequeno Não posso me esquecer, depois eu passaria Eu vou subir o meu copinho E me dá muita saudade, com muita saudade Eu vou chegar nas águias Tenho satisfação de voltar nesse lugar Procurem alegria se quiser me acompanhar Bem-vindo à quebrada, em pó várias quebradas Espírito, com a minha quebrada vai no pé Não, senão não vai voltar Se não, não vai voltar Só tô no sol, não vai voltar Bem-vindo à quebrada, em pó várias quebradas Espírito, com a minha quebrada vai no pé De perna dobrada Se não, não vai voltar Pra que é o queijo? Só tô no sol, não vai voltar Filipe, tudo é meu gritado Todo o resto é minha casa Sério, um pouco mais Vou dizer, eu tô te quebrada Se não, quando eu vou chegar Na beira dos remédios Na casa da japana Se eu não fumar meus cérebros Tem gente no rodeio, no churrasco Uma roupa, é louco Todo só nasce Me desce perto do final Todo sobe, faz beijos Porro doce Chica, Luísa Jaraguá Tachapã, estudando de Parnaíba Encontrar com o prevenciado Pouco grande em Brasileira E aí, quem queres? Vou dar um pulo em Osasco Numa aliança Vou dar uma puxinha em Santa Fe Eu vou dançar Foi de escola, baseada Tem um estando frio Na mirada, todos nos bancos Foi um infernil Foi na MEC Na praça Compartilada Onde comecei a história da minha vida Tem insatisfação De nascer nesse meu mar Ficou cura e alegria Se quiser me acompanhar Bem-vindo a quebrada Então olha as quebradas Filipe, tudo é negada Vai na ofenda, vai na quebrada Se não, não vai voltar Se não, não vai voltar Se não, não vai voltar Tem insatisfação Bem-vindo a quebrada Então olha as quebradas Filipe, tudo é negada Vai na ofenda, vai na quebrada Se não, não vai voltar Se não, não vai voltar E tudo sai com a parte quebrada Vai A vida é negada Todas as quebradas Todas as quebradas Se não, não vai voltar Com a torta só Todas as quebradas Comunitários ao doente Todos sabem Sabes todas as quebradas Vem por nós Sai do site vacilou Aqui é a resposta Com a força de prazer Sai do site vacilou Aqui é a resposta Com a força de prazer E parceiro, satisfação total Louco terrorista só Imaginal Certo a cara entra na guerra E não, não pode derra Não pica em mostrar Você escondendo atrás da tela Falando que é emoção Estão dizendo o que vai pegar E corre pelo certo Pula e pra qualquer lugar O computador não fala Só lembra as palavras Pra quem tá na limba grana E faz gente porra Até mesmo cozinhar O xixo, o coca, ré Só pra 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 Vem nas guias na internet Você quer marinha ou mexe Falando que é um homem Ha, que eu sou moleque Menino de dois anos aí Eu posso ser Mas que seja inteligente Não gente como você Que só deve sofrar as costas Cadê as porra? Cadê os seus ponteiros que dizem que você tem? Que é do bem E que faz pro merecer Aí atrasa lá do meu calibre É um desprezo que tá O velho eu esquecer Se encostilhou E voou e humilhou Sabado deixa azar e vai pra praia de maior E pense bem Antes de você falar E pense bem Antes de você tentar Porque não é bolado Só aí você pode se mijar E aí já era Combinamos cachorros Sobremesa Crascar até lá Se que é Vamos pra frente Não de ré Por isso vou até Vim pra qualquer lugar Não me interessa onde você mora Mas eu sei onde você tá Não sai de nada Resumindo os mochites da internet Vou focar Vem por nós no resto Vacilão Sai do site, vacilão Aqui é a resposta Por sua foca de branco Tios Vacilão Sai do site, vacilão Aqui é a resposta Por sua foca de branco Vacilão Sai do site, vacilão Aqui é a resposta Por sua foca Se que não é juízo, então Era só chegar A pintava as ideias E cada um no seu lugar Mas não parou que não Você foi nojificado Falou que errou O povo disse que é capaz Daí, vai se ligando Conheço os personagens Já faz mais de milianos Ideia pra trocar É, tem audição Contilão É o caminho Desenhando dessas moças Tá aí a prova Se misturou com o sofoca No YouTube E falou Nossa Fechando prova Fazendo fuxiquinho E o homem quando é como E não fala Desenvolvido E é seu caso Malandro é seu caso Põe uma jaca na cabeça E conte a onda De pagaço Você tem nome Pense que veio Do lixão Pra vocês não tem guerreiro Que trabalha pelo pão Só sangue bom E de nada o prelutão O lixão não tem fofoque Mas não é o nosso vacilão Vem por mais doido então Vacilão Sai do site, vacilão Aqui é a resposta Que se misturou com o sofoca Ah, já tô ligado Pelo resumo da novela Você fez um seriado Vem guarda o povo Tá se inspirando As novelas Pra assistir muito a pouco A empalhação que seja bom E não a chique Não seja uma doença Espalhada como a clipe Quem vai de uma pessoa Pela cama transpirar Procure uma igreja Que possa te ajudar Quem sabe assim O dia você possa melhorar Ou se não desanda Pegue só E vai pra zona E não derrama A rica do chicote E escapar Da rima eu bato o forte Agora pode me acessar Fala bom ou não Tirar a sua conclusão Te dei motivo Agora sim te dei motivo No cenário do meu mundo Não falei ser mal menino E não preciso de cão Tô aqui pra conspirar É só pensar Você acessou meu filho Pra poder me derrubar Disse um montão Pagou de punk Mandidão Falou que é um cão E quem vai me encontrar Sem pensar que no meu vídeo Todo mundo vai olhar E me perguntar Disse E aí parceiro O que foi que aconteceu A sensei mano perene Me apelha e me piseu Tá mal na hora De uma mensagem de babaca Prando um monte de costa Quem é o jão Tá discutindo relação Falou pra uma tira E a caixa de informação Tem nada a ver Lá para a boca com sabão Foi sem querer Se seu marido fosse irmão Pra você ver É isso mesmo Parceiro é isso mesmo Foi dessa vacinada Desse lucho que eu lembro Viverá por acalma Mas do tempo correndo Minha mulher Minha filha Minha família Tudo vendo Não tem resposta Não vou dar besta O preço em bolsa Vem se me esquece Eu nunca vi a sua foto Em pedoria Neste teste Quem é você? Por que não mexe Com um açaí Faz um teste pra perder Ou senão Ocupa o seu tempo Pra você se maria Se lhe morre Comudido Resumida Resumida Agora pode me acessar Seu fascismo É vacinão Sai do site vacinão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Vacinão Sai do site vacinão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Vacinão Sai do site vacinão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Vacinão Sai do site vacinão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Vacinão Sai do site vacinão Aqui a resposta do sofoca de pancão É, vacinal! Sai do site vacinal Aqui a resposta do sofoca de pancão Porque ser inteligente é andar com pessoas inteligentes O Rizzo vai se diminuir O nome é Reina O nome é Cezinho A gente é Eric Assim que é Casalão com 13 retenho em Biscis Então nós estamos envolvidos A gente é Eric e Jesus a parte de trás O Maria A gente tá todo bem quando a gente não faz Só quem é gangster rap sabe o que acontece, mano Que é daquele jeito, mano A tabela é daquele jeito Nas produções do Estúdio Sala Verde Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! São canista Original Rap nacional Falando somente a verdade Cotidiano real Fechando meus manos cientes Favela quebrada Carente Vários colegas que estão no corre O tapa de assalto O rei dos clientes Mas infelizmente é assim São Paulo Faixa de lhaça Polícia bandido É que se impite assim Várias quebradas Rajada na madrugada O corpo periza no estéreo Mas o braço arquivado Sistema extradito O Réve está no ar Na prisão de labião É isso mesmo É que protesto Me narrega no coração Na mão da podridão Esse sistema covarde Abuso de autoridade O moleque perdido no crack E esse massagem Polizambé Chega aí a gerar Truco de arte Te cruza o cara no chão E gera no pulso Segredade Na vira do sopressor O esponso bate de frente Disposição Pura na mão Toma na cara E o escorrente Embora a perda História não é diferente O final é constante Tristeza transparente E na humildade Chegando aqui Sou rap nacional S&P Pirituba Pagueando era Ruando amarelo Sou gangista O RAP está no ar Passa em paixão Cadena Porque sou assado Sou gangista O RAP está no ar Os outros Ativam o jeito Que eu não acho que O RAP A baléia Filsos Moleque Na milhão Dos seus corres Buscando Sua alucentação Então Verdes com o trono Cachorro Fora da corrente A conquista A DEDORN RAPA A FELE Onde os dentes Tão cheia tirando de estilo A moto que lançou Mas na visão pros pico Com o plano se voltou Preto foderado Não tem jeito É suspeito Pagando de que jovem De tênis Tão bonito Tonete de ouro no peito Dizendo que late Pode mais que puxa O ZAG É de Apernate Comunidade Zona Oeste Cantando os votos feríticos Vamos em TISO Sou gangista O RAP está no ar Podem me julgar E a voz pode te divertir Sou gangista O RAP está no ar Sou gangista E todos os ativos sempre revolucionários Sou gangista O RAP está no ar J.E.E.R.I.P. Sou gangista O RAP está no ar E todos os ativos sempre revolucionários Sou gangista Sou rapino de J.E.R.I.P. Plame nacional original De essa vez que sai com o viola Desse jeito Tata, 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 t a todos os desejos e a insatisfação bem maior, como na Zona Oeste